O arrebatamento secreto é uma doutrina que encontrou muito apoio entre os evangélicos conservadores. Sabem que o mundo evangélico não é um mundo homogéneo, é um mundo muito heterogêneo, ou seja, há muitas correntes de opinião, correntes teológicas, etc. Mas, normalmente, nós seres humanos temos este gosto de segmentar as coisas e, portanto, indo um bocadinho nessa onda, eu iria segmentar aqui o mundo evangélico em dois grandes grupos, o grupo liberal e o grupo conservador. Bom, o grupo liberal não acredita nisso, mas também não acredita em muitas outras coisas. Eu acho que os liberais, quer no mundo evangélico ou até mesmo no mundo adventista, têm uma mentalidade muito semelhante à mentalidade dos saduceus no tempo de Cristo. Porque os saduceus no tempo de Cristo não acreditavam em espírito, não acreditavam nos anjos, não acreditavam na ressurreição. Por outras palavras, em resumo, não acreditavam no sobrenatural, ou seja... Só no que era palpável e tangível. Só no que era palpável e tangível, exatamente. Portanto, eles tinham um sentimento anti-sobrenatural, contra tudo aquilo que era sobrenatural, portanto, que fugisse das leis naturais. Curiosamente, a mentalidade secular dos nossos dias tem a mesma estrutura de pensamento, ou seja, os liberais ou seculares dos nossos dias funcionam com o mesmo esquema mental, ou seja, tendem a rejeitar tudo aquilo que é de origem milagrosa, sobrenatural, etc. E, portanto, sendo que o arrebatamento secreto é algo, conforme a descrição que aqueles que acreditam no arrebatamento secreto fazem, é algo sobrenatural, algo milagroso, portanto, os liberais simplesmente rejeitam isso. Mas o grupo dos evangélicos conservadores, eu diria que eles, quase na sua esmagadora maioria, com poucas exceções, aceitam de coração, portanto, essa doutrina do arrebatamento secreto. O que é que a doutrina do arrebatamento secreto ensina? Ensina que vai chegar o momento, não se sabe quando, em que Cristo virá a esta terra de forma invisível, não será visto, e arrebatará todos aqueles que estão preparados para ir para o seu reino. E esse arrebatamento, como a própria expressão indica, portanto, é secreto. De repente, imagina que chegou o momento de Cristo vir e estávamos aqui os dois e, de repente, tu desaparecias. E eu ficava aqui sozinho e tu tinhas desaparecido. Mas, reparem, eu já vi, por exemplo, um filme que foi feito e que foi muitíssimo divulgado no início dos anos 2000 nos Estados Unidos, e não só, que contava a história, portanto, de um voo feito num Boeing 747 de Nova Iorque para Londres, e que depois, a meio da viagem noturna, os passageiros desapareceram, todas as crianças desapareceram, aquilo foi o pânico que se instalou, portanto, no avião. Entretanto, o comandante, uma hospedeira vem ter junto dele e diz-lhe o que é que tinha sucedido e ele risse para ela, porque pensou que ela estava maluquinha da cabeça, mas ela disse, se não acredita em mim, venha ver. E o comandante vai e vê, estavam lá as roupas dos passageiros que tinham desaparecido, num caso até estavam as dentaduras postiças, as crianças estavam lá a roupa toda deles. Ele ficou... boquiaberto. Entretanto, volta para o cockpit, entra em contato através da rádio para uma torre de controle, explica o que é que aconteceu e lá respondem, olha, está a acontecer o mesmo em todo o mundo e você tem muita sorte porque há aviões que ficaram sem piloto. Bom, isto parece um filme... bem, é um filme, mas parece que isto que é relatado no filme é apenas ficção. Bom, mas desenganem-se todos aqueles que acreditarem que existem evangélicos que acreditam que isto é ficção, porque eles acreditam que isto vai ser a si mesmo. Bom, em que é que esses evangélicos supostamente se baseiam para afirmar isso? Bom, há vários textos que eles apresentam, um deles é o texto de Mateus 24, onde aqui em Mateus 24, depois de Jesus ter feito referência à sua vinda, nos versículos 37 a 39, lemos estes famosos textos que dizem assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E agora, depois de Cristo ter mencionado estas palavras, diz assim, Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Muito bem, eles servem-se destes dois textos, portanto dos versículos 40 e 41 do capítulo 24 de Mateus, para dizer, estão a ver, portanto há uns que serão tomados e outros serão deixados. E com base neste texto e em outros, mas os outros eles distorcem de forma muito, muito grande, este, digamos, é os textos que aparentemente são os textos mais razoáveis, ou seja, que são usados. Por exemplo, usam o texto primeiro de São Nicentos 4, 13 a 17, para referir também o arrebatamento. Bom, é verdade que aí haverá um arrebatamento, mas é tudo menos um arrebatamento secreto, porque a vinda de Cristo será audível, vem com a trombeta de Deus, portanto isso é tudo menos secreto. Uma trombeta quando soa, ouve-se em todo lado, portanto toda a gente presta atenção ao soar da trombeta. Será visível a vinda de Cristo, portanto, mas acham que esse texto se refere ao arrebatamento secreto, o que é um contrasenso total. Bom, mas este é o texto, digamos, que pode ser mais plausível para o argumento do arrebatamento secreto. Mas o que este texto verdadeiramente quer dizer, e reparem, o Senhor está aqui a fazer uma comparação entre aquilo que aconteceu no tempo que precedeu o dilúvio e aquilo que acontecerá antes da segunda vinda de Cristo. Ora, aquilo que aconteceu no dilúvio é que uns foram deixados e outros foram tomados. só que, quando é usada essa linguagem lá no livro de Génesis, por exemplo, em Génesis, no capítulo 7, vem exatamente essa linguagem que Jesus utilizou em Mateus 24 e diz assim, portanto, a partir do versículo 21, Então, segundo este relato, quem é que foi tomado e quem é que foi tomado e quem e quem é que foi deixado? Quem foi deixado em vida foi Noé e a sua família que estavam na arca. Os outros foram tomados, ou seja, foram tomados pela destruição. Foram todos destruídos. Portanto, quando Jesus, em Mateus 24, está a usar aquela linguagem, depois de ter feito a comparação entre o tempo que precedeu o dilúvio e o tempo que precederá a sua segunda vinda, quando Ele diz, uma será tomada e a outra será deixada. A que será tomada, portanto, é aquela que será tomada pela destruição. A que será deixada é aquela que será deixada viva. Mas quando o Senhor vier, claro, há uns que estão prontos para a sua vinda e há outros que não estão. É aquilo que o texto quer dizer. E no tempo de Noé não houve segredo nenhum quanto aos acontecimentos do dilúvio. Exatamente. Da mesma forma, no tempo do fim, nada será feito em secreto. Portanto, essa doutrina do arrebatamento secreto, ela é falsa, ela é enganosa e ela não tem nenhuma base bíblica. Pastor, uma pergunta adicional sobre este assunto. À semelhança do purgatório católico, não seria isto uma teologia da segunda oportunidade? É. É porque aqueles que acreditam no arrebatamento secreto, e já agora que fizeste essa pergunta, eu vou aqui elaborar um bocadinho mais qual é o conceito que eles têm. Eles acreditam que, depois do arrebatamento secreto, o relógio divino começa a contar um período de sete anos. E que, durante esses sete anos, aqueles que terão ficado na Terra, portanto, não estavam preparados para serem levados pelo Senhor, vão ter uma segunda oportunidade. E que, durante esses sete anos, se manifestará o anticristo nesta Terra. Só que esse anticristo, eles pensam que é o indivíduo que poderá, eventualmente, ser o secretário-geral das Nações Unidas, etc. E que, depois, durante os três primeiros anos e meio desse período de sete anos, será reconstruído o templo em Jerusalém, serão reativados os sacrifícios nesse templo. Mas que, finalmente, o anticristo chega a metade desse período de sete anos, ou seja, depois de três anos e meio, ele vai acabar com os sacrifícios no templo de Jerusalém, e, finalmente, dar-se início à grande tribulação para os restantes três anos e meio. E, finalmente, de todos aqueles que se converteram ao Senhor nesses períodos de sete anos. Agora sim, no final do período dos sete anos, o Senhor vem com poder e grande glória. Aquilo que nós, a 27º dia, dizemos que é a segunda vinda. E aí ele vem buscar aqueles que, entretanto, se converteram nesses sete anos, entre o arrebatamento secreto e a sua vinda gloriosa e visível. Pois bem, só há uma vinda de Cristo, que é a segunda vinda gloriosa, em que será visível, audível, e, portanto, não haverá, antes dessa vinda gloriosa, uma vinda secreta em que ele arrebatará a sua igreja secretamente. Portanto, isso não existe. E tu poderás perguntar, mas onde é que eles foram inventar esses períodos de sete anos e três anos e meio, etc.? Bom, há a linguagem de Daniel 9. Pegaram na profecia das 70 semanas de Daniel 9, e pode-se mesmo ali ver que na 70ª semana, aliás, eles fazem uma coisa que é absolutamente incrível e absurda. Eles dizem que as 69 primeiras semanas proféticas da profecia de Daniel 9 já se cumpriram no passado. Entretanto, há um gap, ou seja, há um interregno, de dois mil anos até ao tempo do fim. E no tempo do fim é que a 70ª semana se cumprirá. Então, se cumprirá como? Bom, no início da 70ª semana, Cristo vem secretamente arrebatar a sua igreja secretamente. Depois, no meio dessa semana, o sacrifício será tirado. Linguagem lá de Daniel 9. E nós sabemos que isto se aplica ao facto de que quando Cristo morreu na cruz, os sacrifícios que se praticavam no templo perderam a validade. Mas eles raciocinam que esse sacrifício será tirado porque o anticristo é que vai proibir os sacrifícios. Os sacrifícios são no templo em Jerusalém. Mas para os sacrifícios poderem realizar no templo de Jerusalém, então é necessário que haja templo. Como o templo não existe, então ele tem que ser criado. Ou seja, chegam-se a estas conclusões por deduções, mas partindo de premissas que não têm base bíblica. Ou seja, para justificar um erro, cria-se outro erro. Exatamente. Então tem que se criar o templo. O templo tem que ser feito. Há toda a força. Tem que ser feito. E reparem aqui no outro absurdo. Então, mas vão ser reativados os sacrifícios? Então, mas a morte de Cristo na cruz não acabou com todos os sacrifícios? Então que validade é que teriam um novo templo com novos sacrifícios a serem feitos lá? Quando muito seria júdeo ortodoxo, nem seria cristão. Exatamente, não seria cristão. Mas são cristãos que estão a falar sobre isto, não é? Aparentemente, cristãos, não é? A dizer que esses sacrifícios vão ser reativados. E depois o anticristo é que acaba com o sacrifício. Reparem, isto aqui é muito grave. Isto é a coisa mais grave de todas. Porque no centro, bem no centro da profecia das 70 semanas de Daniel 9, está a pessoa santa de Jesus Cristo, o Messias, o ungido. E o que esta interpretação faz é dizer que aquele que acaba com o sacrifício, que em vez de ser ungido, eles dizem que é o anticristo. Ou seja, o que é que eles põem no meio dessa profecia? Em vez de Cristo, põem o anticristo. Isto é chamar a Cristo de anticristo. Isto é blasfémia pura. Portanto, no centro mesmo dessa teologia dispensacionalista, que é outro nome que se dá, ou seja, dessa crença no arrebatamento secreto e da segunda oportunidade, no centro dessa teologia está uma blasfémia enorme. Uma blasfémia semelhante àquela que alguns judeus fizeram quando disseram que Jesus fazia milagres pelo poder de Beelzebú. E o Senhor nos advertiu. Cuidado, porque há pecado, todo o pecado pode ser perdoado. Todo o pecado que os homens cometerem contra o Filho do Homem. Mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não merece perdão. E esta teologia peca nesse sentido. É uma teologia diabólica. Coloca Satanás, o anticristo, no lugar de Cristo. Amém.